É calor de mês de agosto, é meados de estação Vejo sobras de queimada e fumaça no espigão Lavrador tombando terra, dá de longe a impressão De losanglos cor de sangue desenhados pelo chão Terra tombada é promessa de um futuro que se espelha No quarto verde dos cantos, a grande cama vermelha Onde o parto das sementes faz brotar de suas covas O fruto da natureza cheirando a criança nova Terra tombada, solo sagrado, chão quente Esperando que a semente venha lhe cobrir de flor Também minha alma, ansiosa, espera, confiante Que em meu peito você plante a semente do amor Terra tombada é criança Deitada num berço verde, com a boca aberta pedindo Para o céu matar-lhe a sede Lá na ponte ao pé da serra é o seio do sertão A água, a leite da terra alimenta a plantação O vermelho se faz verde, vem o botão, vem a flor Depois da flor a semente, o pão do trabalhador Debaixo das folhas mortas a terra enorme segura Pois nos dará para o ano um novo parto de fartura Terra tombada, solo sagrado, chão quente Esperando que a semente venha lhe cobrir de flor Também minha alma, ansiosa, espera, confiante Que em meu peito você plante a semente do amor Também minha alma, ansiosa, espera, confiante Que em meu peito você plante a semente do amor Também minha alma, ansiosa, espera, confiante Que em meu peito você plante a semente do amor Também minha alma, ansiosa, espera, confiante Então, olha só, veja, confiante E aí E aí E aí E aí Obrigado.